E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva o fã no meu mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez, galera, mais um episódio de Slime Ranch da nossa série que vocês tanto gostam aqui no canal, beleza, cara? Enfim, vamos lá então, deixa eu estar dando esses alimentos aqui, esse plot aqui. E, gente, é o seguinte, hoje, cara, eu vou fundir exatamente o que você está vendo aí no título, fogo com água. Não exatamente o de fogo com o de água, mas sim o Slime de fogo e o Slime de água, né? Que seria o Fire Slime e o Pando Slime com o Slime Kicksilver, beleza? Então, mano, se você curte essa fusão, já deixa o like aí e se inscreve no canal se não for inscrito ainda, beleza? E, galera, é o seguinte, mano, para isso eu vou precisar liberar esse espaço aqui, beleza? Eu quero colocar esse Slime, deixa eu ficar com 10 mil aqui. Eu quero colocar esse Slime, galera, sabe aonde? Ou seja, lá na parte da piscina, né, da cachoeira, na realidade, que tem. Então a gente vai precisar desbloquear aqui e aqui. Lembrando que eu resetei um monte de vezes, então por isso que teve um vídeo que eu mostrei entrando aqui e agora eu não posso mais. Foi porque eu resetei, mas agora não vou resetar mais, beleza? Porque eu já aprendi como que faz para não mugar o jogo. Enfim, galera, beleza, liberamos aqui. E esses dois espaços serão os espaços de água e fogo. Vamos fazer então aqui a Pond, né, que seria a piscina e vamos fazer aqui o Incinerator, né, que é o lugar para pôr os Slimes de fogo, beleza, cara? Então, beleza, tudo certinho aí e agora a gente só precisa ficar aleatoriamente aqui sumonando, né, itens até aparecer o Slime de fogo e o Slime de água, beleza? Então vamos lá, eu vou prestar bem atenção, então eu não vou pular nenhuma vez, cara. Vocês vão ver agora. É bem tranquilo, é só de fogo e de água, galera, de fogo e de água, fogo e água, só isso. Talvez demore um pouco, beleza, não. Ok, vamos, deixa eu dar umas voadas aqui. Espera aí, opa, não posso voar? Tá. Eu vou dar para jogar de cima, para os Slimes, né, não caírem, ele deveria... Beleza, tranquilo, tranquilo. Esse Slime aqui eu não posso fazer nada com ele, beleza? Infelizmente, ele vai ficar aqui, tá? Se ele quiser entrar ali, ele entra, porque se eu pegar ele, o jogo vai ver que não era para eu estar liberando ele e aí vai bugar, ok? E agora, galera, vamos ver o meu Slime aquático, cara. Exatamente o Slime de água, é o único que falta aqui agora. Beleza, puddle, Slime. Vamos lá. Um, dois, três. O de água é mais tranquilo, que ele dá uma mergulhada na água. Aí, beleza, só que, cara, alguma coisa aqui é errado? É, a água tá meio ruim, né, tá meio feia. Será que a textura... É isso daqui? Deixa eu ver. Não, acho que não é isso, não é essa qualidade. Lightness, será que é isso daqui? Deixa eu ver. Não, não é também. Eu tenho que descobrir o que é o... As partículas, será que é isso? Vamos ver. Cara, não são as partículas também? Beleza, peraí, galera. Eu preciso... Tá, eu preciso ver o que causa isso. Vamos colocar aqui. Isso daqui também não é, cara. É isso daqui? Alignes? Beleza, eu sou muito burro, aparentemente, e não sei o que é necessário para deixar a água transparente. Aí, é isso daqui. É só isso, né? Deixa eu ver. Peraí. Low. Deixa eu ver aqui. É low, é só isso mesmo. Alefa, por que você está colocando o seu Slime Ranch no low, galera? Porque é o seguinte, Slime Ranch é um jogo muito mal optimizado. Eu consigo jogar aqui Dragon Ball Zenoverse e Cavaleiros do Zordia, que é o Saint Seiya Soldier Soul, Alma dos Soldados, no máximo, sem lagar. Só que Slime Ranch é lagar, beleza? Tipo Minecraft. Então, são jogos mal optimizados, né? Jogos muito pesados, que não necessita tanto assim. Então, está aí a qualidade com a água transparentezinha. Agora, a gente dá para ver o nosso Slime. E tudo que eu preciso fazer agora é sair, fechar esse jogo e abrir o jogo no modo de fusão, beleza? No outro modo, modo que se pergunte. Então, galera, até já. Beleza, galera, voltei aqui. Ah, Alefa, você criou tudo de novo, está no dia 1. Calma, galera, não foi exatamente isso. Foi isso, mas não exatamente isso. Eu vou explicar para vocês, beleza? A questão é que eu atualizei o modo, eu baixei uma versão nova, beleza? E essa versão nova não entrou naquela conta, entendeu? Eu tive que criar uma nova, fazer tudo, não tudo de novo, só colocar os Slimes aqui para vocês verem, ok, mano? Então, fiquem agora, galera, com a fusão do Kicksilver com fogo. Alefa, é o sol de fogo, não é? Olha só para isso aqui. Isso daqui é só fogo? Olha isso daqui. O fogo tem esse rabinho, cara, muito irado. Óbvio que não mudou muita coisa, afinal, os Slimes de fogo, de água e Kicksilver são da mesma raça, mas ainda assim, bem legal. Olha o plot deles. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando os plots, mano, deixa aí nos comentários, beleza? E, galera, está aqui o Aquático, cara. O Aquático, para mim, foi o mais da hora, né? Teve mais diferença, eu acho, beleza? Porque o de fogo fica pegando fogo e daí não dá para ver, mas o Aquático foi muito bacana. E olha o plot dele, mano. O plot parece um mini Slime, não é, cara? Olha só, não é mais quadradinho. Enfim, galera, esse foi o vídeo, beleza, do fogo e água fundido com o Kicksilver. E, mano, agora, provavelmente, no próximo episódio eu vou fazer o dourado, vou fundir com o dourado. E depois de fundir com o dourado, eu vou partir para outro mod, beleza? E o outro mod, o próximo mod que eu vou fazer vai ser muito bacana. Vocês vão ver, é um mod, galera, do gordo em miniatura. É o gordo mini. Como assim, gordo mini? Vocês vão entender. O Slime gordo em miniatura. Tentem imaginar como vai ser, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado, vocês que esqueceram. Tem muito mais vídeo bacana para fazer. E ainda antes de terminar esse mod, eu vou fazer um vídeo mostrando esse mod na minha fazenda. Exatamente naquela fazenda que eu tenho todos os Slimes, né? Tudo bonitinho, ok? Então é isso, galera. Se vocês quiserem também um vídeo, como eu já falei, dos plots, deixem aí nos comentários. Valeu! Muito obrigado, vocês queiram. Deixa o like, se inscreve. Valeu, falou! Fui!